Você é um homem louco, você é um louco para o Nyan-Nyan. Fala, galera, Wing aqui. Eu peguei recentemente Top 100 no Global, Top 95, para ser mais exato. Eu já caí, obviamente, não porque eu caí de ranking, mas porque os caras me passaram. E porque o tempo foi passando, os caras vão ficando mais fortes, até porque eu não estou inventando muito na conta. E eu enfrentei aqui o Top 1 Global atualmente. Obviamente, ele gasta muito no jogo, dá para ver ali pela diferença de HP, isso faz muita diferença. Eu estava nível 30 aí, ele devia estar nível 50, 60 talvez. Isso faz uma diferença muito grande. Minhas cartas eu acho que o nível máximo é o 8. A árvore era muito boa porque ela zoneia e ela tanca para mim. Exceto pelo fato de, se o cara estiver muito forte, ele vai destruir a árvore muito rápido. E aí a árvore acaba sendo desvantajoso de usar contra P2W, por exemplo. A árvore não tem muita eficiência porque ela acaba morrendo muito rápido. Então você vê ali, a Cassandra não perdeu tanta vida, mesmo com incêndios. Isso é muito problemático para mim. Tipo, a árvore, quando ela puxar a Cassandra, era para eu... Nossa, olha, meu Deus, a cura curou dos 300 de vida quase. Isso é muita coisa, isso é muita coisa. E aí ela puxou, a gente tinha curado bastante, deu pouco dano. Eu também não tinha muita carta ali para dar um follow-up. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer nesse jogo? Eu tenho que dar uns 2k de dano nele para compensar a diferença e para ter uma, entre aspas, uma vitória técnica para mim, na minha cabeça. Pelo menos eu vou vencer se eu tirar uns 2k de dano nele. Porque aí, se a gente tivesse um deck de igual para igual, e a gente tivesse jogando de igual para igual, provavelmente eu teria vencido. Se eu conseguir tirar 2k de vida dele com essa vida que ele tem aí, provavelmente eu teria vencido. Porque ele me dá mais dano e ele tem mais HP. Então, é mais ou menos uma compensação ali. Então, meu foco é esse. Meu foco não é vencer aqui. Meu foco é dar o máximo de dano nele, fazer uma vitória técnica, digamos assim, e seguir o jogo, né? Tipo, eu só conseguiria ganhar dele depois de muito tempo. Muito tempo de jogo. E é isso, né? Então, aqui a gente está vendo mais ou menos a diferença entre um jogador... A diferença de status, né? Um jogador free to play, um jogador P to win. Eu encontrei jogadores que estão no rank menor, que tem cartas de nível... Nossa senhora, 200 de dano. Ele deve estar usando o Harry. Muito provavelmente ele está usando o Harry. Mas é isso aí. O dano que ele me deu foi muito alto. Mas é... É... Basicamente assim o jogo, sabe? E tipo, para um cara que ele está um... Um mês, dois meses na minha frente... Cara, para mim isso foi ótimo, velho. Para mim isso foi ótimo. É... Foi uma partida muito boa. O cara jogou muito bem também. E... É isso. Para quem tinha dúvida, a diferença entre um... O quanto um jogador free to play consegue... Colocar seu... Seu nível... E comparar... Dentro de um mês, né? E comparar com um jogador P to win... É... Mais ou menos essa aí é a diferença, né? Tipo, não dá para ganhar... Contra jogadores que tem... 3 e 500 para cima... E você tem menos de 3k... Mas... Quando você encontrar um jogador assim... É... Foca pelo menos em tirar os 2k de HP... Para você ter... Na sua cabeça... Pelo menos uma vitória técnica. Ou seja... É... Você estaria compensando... Digamos assim... Se você estivesse jogando de igual para igual... Você estaria compensando o dano... E o HP que ele tem... E você provavelmente venceria, né? Numa probabilidade, é claro. E é isso aí. O vídeo fica por aqui. É... Se você gostou... Se você gosta de conteúdo de PVP... Né? Tem um... Um... Carinha no vídeo passado que... Recomendou... PVP com inscritos. Eu gostei muito da ideia. Quem quiser participar... Chamar para um x1... Ao vivo. Bora. Vai ser muito legal. E é isso aí, velho. Estamos ansiosos aí... Pelo lançamento. Isso daqui é no servidor europeu. E é nóis. Valeu, valeu. Se inscreve para ajudar. E é nóis. Tchau, tchau.